A última temporada foi inesquecível para Maria Suellen Altemann. Foram oito pódios, incluindo a prata no Campeonato Mundial no Rio de Janeiro. A brasileira chegou a ocupar o topo do ranking no peso pesado e ganhou o respeito de suas maiores adversárias. Eu acho que foi um ano que me agradou muito. Eu acho que até depois da Olimpíada, em 2012, eu vim só subindo. Até no ranking eu subi bastante, então eu acho que foi um ano para mim de muitas vitórias. Por enquanto, este ano foram apenas duas competições. No Grand Slam de Paris, um quinto lugar. No Open de Roma, medalha de bronze. No Grand Prix de Sansun, na Turquia, pode sair o primeiro ouro. Eu acho que a ansiedade não é para ganhar o primeiro ouro, né? Porque eu falo que a gente luta sempre para conquistar o ouro, mas a luta é maior para continuar no ranking, né? Então o Grand Prix vale muitos pontos, independente da colocação. Mas é lógico que o ouro sempre é bem-vindo, né? Nunca é demais. A Sussu vai lá, né? Vamos ver se ela conquista aí o ouro, que ainda não saiu esse ano. Na Turquia tem duas turcas bem fortes, né? Uma, inclusive, já até machucou o joelho da Rochelle. Maria Suellen Alteman é o principal nome da equipe feminina brasileira na Turquia, que será composta por apenas quatro judotas. A competição começa nesta sexta-feira e você acompanha cada golpe aqui, no Esporte Interativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho